Olá pessoal, estamos de volta aqui na aula 10 com um teoremazinho bastante importante para resolver uma série de limites. Então ele fala assim, sejam fg funções tais que o limite de f de x quando x tende para a, é um valor c diferente de zero. E o limite de g de x quando x tende a zero, então, aí vem aqui as duas situações. Primeiro, o limite quando x tende para a de f de x sobre g de x vai ser mais infinito se f de x sobre g de x é maior que zero, é positivo. Quando x está próximo de quem? De a. E o limite quando x tende para a de f de x sobre g de x é menos infinito, se f de x sobre g de x for menor que zero, quando x está próximo de a. Bom, uma coisa que precisa ficar clara aqui é que mais infinito e menos infinito não são números, são apenas símbolos, são apenas símbolos, não são números. Então ele me diz o seguinte, se você tem duas funções f e g, tais que o limite quando f de x tende para a, é c diferente de zero, que o limite de g de x quando x tende para a, para zero, não é? Para a. Hã? Para a. Então, o limite de f de x quando x tende para a, é igual a mais infinito se essa fração for positiva, quando x está próximo de a. E vai ser menos infinito se essa fração for negativa, quando x está próximo de a. Então, vamos ver essa situação aqui, olha só, é o limite de 3x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado, quando x tende para 1. Então, o que nós temos que analisar? Nós temos que analisar o seguinte, repara quando x tende para 1, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Hã? Constante, diferente de zero. Agora, quando x tende para a, para 1, 1 menos 1 vai dar zero. Hã? Então, a gente vai ter que fazer uma análise dessa fração, do sinal dessa fração. Repara, vamos fazer o estudo da variação do sinal dessa fração? Vamos igualar o 3x mais 2 a zero, para encontrar a raiz. x, nós vamos ter 3x igual a menos 2, e portanto, x vai ser igual a menos 2 terços. Hã? Estudo da variação do sinal da função afim. Então, o que que ocorre? Quando você está à direita de menos 2 terços, você tem o mesmo sinal de a. O a é positivo, então aqui é mais. Quando você está à esquerda, você tem o sinal contrário de a. Negativo. Menos. Já aqui, repara, ó. x igual a 1, tanto faz você estar à direita, como você está à esquerda, como está elevado ao quadrado, isso aqui vai ser positivo e positivo. Hã? Então, vamos construir um quadrinho assim, ó. Vamos construir um quadrinho assim. Quem são as raízes em ordem crescente? Está aqui, ó. A negativa, primeiro, menos 2 terços e 1. Hã? Menos 2 terços e 1. Oi? Muito bem. Menos 2 terços e 1. Então, o que que vai acontecer? A direita de menos 2 terços vai ser mais aqui e mais aqui. A esquerda é negativa. Aqui é quem? Aqui é o f de x. A função ali em cima. Hã? O g de x. O g de x, nós vimos que tanto faz estar à direita de 1, como à esquerda de 1, ele é sempre positivo. Na hora que você faz f sobre g, o que que acontece? Menos por mais vai dar menos, menos dividido por mais vai dar mais, e mais dividido por mais vai dar mais. O limite que você está calculando é quando o x tende para 1. Então, é nas proximidades de 1. O que que acontece nas proximidades de 1? Nas proximidades de 1, essa fração, ó, ela é positiva. Se ela é positiva, é porque esse limite vai tender para quem? Vai tender para mais infinito. Tá? Por quê? Porque a fração f de x sobre g de x, ela é maior que zero. Quando x está próximo de quem? Está próximo de 1. Ela é mais e mais. Então, tende para quem? Para mais infinito. Tá legal? Ok, gente. Um abraço. Até a próxima.